Bom dia aí pessoal, estamos aqui nos organizando já para pegar a estrada, caminho de Caruaru, de volta para casa. E aí amor, preparado para a estrada? A pretona já está toda aqui pronta para pegar a estrada, o pessoal ali tudo se organizando também, cada um seguindo o caminho para suas casas. Depois de seis dias longe de casa, vamos voltar ao retorno. Deus na frente e abençoando sempre. Vamos lá pegar a estrada. Bom dia aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Paramos aqui para abastecer, ali o pessoal tudo abastecendo e estamos na cidade de Cabrobó, o café da manhã aqui, motociclista. Já rodamos 180 quilômetros de lá de Petrolina, a caminho de Caruaru. Parar aqui, tomar café, reabastecer, e chão, estrada. Parar aqui, vamos lá. Parar aqui, vamos lá. Chegou na viagem que veio de Petrolina para Caruaru. Acabou meu celular descarregando e eu não fiz filmagem, mas no dia mesmo que a gente chegou. Mas graças a Deus a viagem foi tudo tranquila. Teve muitos animais na estrada, a gente veio por floresta, muito, muito bode. Mas graças a Deus tudo certo, Deus trouxe a gente são e salvo. Mais uma viagem tranquila. Espero que vocês tenham curtido aí no canal, todos os vídeos que eu postei desses seis dias aí, entre lençóis, Petrolina. Espero que vocês tenham gostado aí. E muito obrigada a todos que estão se inscrevendo no canal. Espero que cada vez cresça. E aquele beijão, não se esquece, curte os vídeos, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho que tem aí embaixo, que é pra toda vez que eu postar um vídeo, chegar uma notificação que tem vídeo novo no canal. E cada vez tô caprichando mais pra que vocês gostem aí no canal. E aquele beijo. Fui, meus amores.